Olá pessoal, estou de volta. Estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês sobre o amaciante. O amaciante é muito bom para você que mexe com soda, para você que é pedreiro, que mexe com cimento, para você que mexe com produtos fortes, de limpar a casa, de lavar a carro. E o amaciante é muito bom para isso, para você que mexe o dia todo com água, ela fica muito rilgadinha. Para você que mexe com cimento, ela fica ácida. Para você que mexe com soda e espirra, ela queima. Então, e o amaciante neutraliza todas essas coisas aí, tá bom gente? É só vocês, se está fazendo sabão, espirrou, soda no seu corpo, é só você pôr na mão e passar, gente. Isso aqui é muito bom. Você terminou de ser pedreiro, terminou, fica com aquela mão assim, raspenta assim, porque de vez em quando eu ajudo minha esposa aqui em casa fazendo alguma coisa aqui, e eu sei como é que fica. E eu passo isso aqui, mas é rapidinho, sua mão está normal. Normal, muito bom isso aqui. Faz aí, para vocês verem. Se você usou algum produto forte que sua mão ou se espirrou no corpo, passa o amaciante, que ele neutraliza. Tá bom gente? Vocês vão amar essa dica aqui, aproveita. Curta e dê um like para a gente, tá bom? Até o próximo vídeo.